Sou Eduardo Cunha, líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Fui eleito pelos parlamentares o segundo congressista mais importante de todo o Congresso Nacional. Para continuar esse trabalho, preciso do seu voto. Deputado Federal, Eduardo Cunha, 1530. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Vou votar de novo 1530 e não tem jeito, porque afinal de contas, o nosso povo merece respeito. É 1530, deputado federal. O líder Eduardo Cunha é a principal voz na Câmara dos Deputados e na defesa da vida e da família. Para continuar esse trabalho, preciso do seu voto. Deputado Federal, Eduardo Cunha, 1530. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito. É 1530, deputado federal. Ele vai estar falando acerca de algumas coisas sobre a política. Nós estamos no ano de uma decisão. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz, Nossa Senhora e Salvador Jesus Cristo. Bispo Anderson, muito obrigado pelo carinho, de poder estar aqui com vocês, poder estar falando a vocês. Amados, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus a possibilidade de poder estar aqui e o mandato que eu exerço hoje. Nós estamos chegando num período agora de eleições e é um período que todos acabam frequentando as igrejas, muitos que não têm nada a ver com aquilo que nós somos e acabam aparecendo como se fosse o Copa do Mundo. A cada quatro anos aparece e depois vai embora. Nós conseguimos também, aí já com a bancada evangélica toda atuante, a derrota, o arquivamento definitivo daquele famigerado PL-122. O que era o PL-122? Era aquele que criminalizava a homofobia. Era aquele que se o bispo aqui no público falasse que o homossexualismo é pecado, ele seria processado por discriminação. E isso agora acabou. Que Deus abençoe a todos, ricos e abundantemente, e afinal de contas, o nosso povo merece respeito. É 15 e 30, deputado federal, é muito dedicado, vai continuar, é 15 e 30, que eu vou votar. Eduardo Cunha, deputado federal, é 15 e 30, deputado federal, o trabalho continua, não pode parar. É 15 e 30, é mês que eu vou votar. Estou aqui apresentando como candidato oficial da nossa convenção. Nosso candidato a deputado federal é o deputado Eduardo Cunha. E os nossos dois candidatos a deputado estadual, nós vamos trabalhar para fazê-los reeleitos. É o deputado coronel Jairo e o deputado Fábio Silva. O deputado Eduardo Cunha falou em nome dos parlamentares lá, com muita tranquilidade. E todos sabem que Eduardo Cunha, no parlamento, na defesa dos interesses maiores da nação, não é? Ele fez uma população ferreira. Com muita tranquilidade, pessoal, o presidente, quero que o vosso senhor, está na internet, quero que o vosso senhor saiba que as nossas bandeiras continuam em pé. Nós somos contra o casamento das pessoas do meu sexo, nós somos contra a legalização de drogas, nós somos contra o aborto. E nós somos contra a descriminalização das drogas. Eduardo Cunha, deputado federal, é 15h30, deputado federal. O trabalho continua, não pode parar, é 15h30. É nesse que eu vou votar. Eduardo Cunha, deputado federal, é 15h30, deputado federal. O trabalho continua, não pode parar, é 15h30. É nesse que eu vou votar. Hoje, é um dos maiores deputados que nós temos no Brasil, Eduardo Cunha. Receberam com muita alegria, uma salva de palma, uma fé no Deus. Que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, e afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Eduardo Cunha, deputado federal, é 15h30, deputado federal. Eu vou votar de novo 15h30 e não tem jeito, porque afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Todo mundo quer melhorar a educação brasileira, que se imponha mais recursos, possa ensinar mais qualidade de educação para os nossos filhos, que possamos qualificá-los para enfrentar a vida no mercado de trabalho futuro. Porém, lá, tinha um artigo do Plano Nacional de Educação, que obrigava, a partir de 2015, a aula de orientação sexual nas escolas. Se o Z1 tiver de curiosidade, quando pesquisar na internet, existe um psicólogo americano que escreveu um livro chamado Daniel Lowry. É um livro pequeno, curto, chama-se Agenda de Gênero. Está traduzido já na internet, não vou. Essa Agenda de Gênero é tudo o que eles têm de implementar no Brasil, inclusive a aula de orientação sexual. E nós, pela liderança do PMDB, colocamos que só votaria o Plano Nacional de Educação se retirasse esse artigo. E aí, foi uma instrução, foi uma confusão, não deixei votar até retirar. Eles retiraram, graças a Deus, por isso. Tem jeito, porque afinal de contas, o nosso povo merece respeito. E aí, eu como líder do PMDB, coloquei na mesa, só vota o PNDES e tira o artigo, senão não vai votar. Ah, você vai ficar contra a educação? Eu não fico, é contra a palavra de Deus. Tem que tirar isso do projeto. E aí, tiraram. Porque afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Eduardo Cunha, deputado federal, é 15h30, deputado federal, é muito dedicado, vai continuar, é 15h30, que eu vou votar. E ele está aqui nesta noite, porque afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Eduardo Cunha! Como Deus me colocou como líder da bancada do PMDB, da Câmara dos Deputados, eu pude usar o peso da liderança e, com isso, nós chamamos o ministro da Saúde e mostramos a ele que ele é um governo de vaticínio do Brasil. Eduardo Cunha ouviu manifestações de apoio. O Cunha é meu amigo, deixa com ele, então deixa comigo. A chegada do... 15h30 já está feito, 15h30. Afinal de contas, o nosso povo merece respeito, 15h30. Eduardo Cunha, deputado federal, é 15h30, eu também sou. 15h30, 15h30. Não vamos deixar Eduardo Cunha cair, vamos proteger ele. Eu quero pedir aqui aos deputados que fazem parte do seu chamado esquadrão, que façam de tudo para proteger Eduardo. Os juristas desse país têm a sua opinião acerca disso também. Eu quero pedir para que a Igreja Evangélica Brasileira e a Igreja Católica façam orações e preces para que Deus proteja Eduardo Cunha. Não é? Testemunho por ele é autorizado. Em relação ao deputado Eduardo Cunha. É absolutamente verdadeiro tudo aquilo que ele disse. E por isso que eu disse que as suas palavras são críveis, são acreditáveis. Não é? E eu tenho no Eduardo Cunha um auxílio extraordinário na Câmara Federal. Ninguém desconhece, como o bispo Manuel Ferreira salientou, as suas qualidades. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. Porque certas e seguramente também, quando ele se manifesta, também está presente a sua fé. E a fé é que mobiliza as pessoas. Então, as tarefas difíceis, eu entrego, entregava, como eu entrego, a fé do deputado Eduardo Cunha. De modo que eu fico muito feliz em saber que toda a comunidade aqui acaba por apoiá-lo. E sabe-se que levará ao Congresso Nacional uma figura que adequadamente representa toda esta fé que emana desta igreja e desta Assembleia. A Câmara do Rio de Janeiro a minha família, a família Jacarepaguá, a família Brasão, a família Rio de Janeiro, a família que gosta do nosso trabalho, que acompanha o nosso mandato. Em nosso nome, eu queria fazer esse agradecimento público aqui ao seu empenho e dizer que a recompensa do servo fiel é mais trabalho e que a resposta que nós vamos poder lhe dar é trabalhar para que o senhor possa ter ainda muito mais voto do que teve até agora, deputado Eduardo Cunha. Não é isso? Vamos dar resposta na urna aqui para o 15h30. Não existe um assunto importante que Eduardo Cunha não esteja presente. Não existe uma só medida provisória, uma só emenda constitucional que Eduardo Cunha não comande a discussão. Não existe uma só pretensão do Estado do Rio de Janeiro que Eduardo Cunha não esteja presente. Você sabe que você é o deputado mais atuante que tem naquela casa. E eu estou certo que o Rio de Janeiro vai dar ao Eduardo uma grande votação. Tudo é uma opção política. Quando tentaram tomar os hot da gente, foi uma opção política de uma parte do Congresso. E quanto mais gente tiver lá para lutar contra, mais chance a gente tem de poder segurar. A única coisa que não foi política é o petróleo que aqui está, que foi Deus que colocou. Nós não temos culpa se Deus deu o petróleo para o Rio de Janeiro. O que nós não podemos deixar é que eles levem o dinheiro do nosso petróleo e só nos deixem com a conta que o petróleo traz no futuro de degradação. Então nós temos uma consciência de uma chapa com pesão. No dia 5 de outubro está lá. Primeiro voto que vai aparecer na urna. Deputado Estadual, 15101, vai aparecer essa carinha do brasão lá. Aperta o confirma. Vote. Depois do segundo voto, deputado federal, se eu continuar merecendo a confiança de vocês, 1530, vai aparecer a minha carinha lá. E vocês confirmam. O terceiro voto é o voto de senador. 255, vai aparecer a cara do nosso prefeito César Maia. Vocês confirmam. O quarto voto é o de governador. 155, vai aparecer a cara grandona do pesão lá. Vote e confirme. Vamos à vitória no dia 5. Que Deus abençoe vocês. E afinal de contas, o nosso povo merece respeito. É 1530, deputado federal. E afinal de contas, o nosso povo merece respeito.